As contadoras da Academia Brasileira de Ciências Contábeis irão auxiliar o MPF na fiscalização de contas dos partidos. A parceria foi selada em um evento no Conselho Federal de Contabilidade. Acompanhe. Quando o assunto é política, as mulheres estão participando mais do que nas últimas eleições. O espaço delas vem aumentando com iniciativas como a do Ministério Público Federal, que firmou um acordo com a Academia Brasileira de Ciências Contábeis, para que as contadoras colaborem na fiscalização das contas dos partidos. A parceria foi firmada em um evento no Conselho Federal de Contabilidade. A conversa do Ministério Público com o Conselho Federal de Contabilidade é um pedido para que o Conselho de Contabilidade e as mulheres contadoras utilizem a sua capacidade profissional para verificar a regularidade da aplicação dos 30% para as rejeituras femininas, uma comparação de onde foi melhor aplicado de maneira mais eficiente esses recursos, para que essas soluções mais inteligentes e mais eficientes sejam utilizadas em outros estados e por outros partidos, para a gente ter ampliação da bancada feminina no tanto que a lei espera. O presidente do Conselho Federal de Contabilidade explica como será a participação das contadoras que já têm atuação nacional. Essa comissão nacional, num primeiro momento, é a que vai se dedicar. São cinco profissionais, uma de cada estado brasileiro. Mas em cada estado nós temos as comissões estaduais, também representadas. Então, todo esse exército do bem das mulheres, nós pretendemos colocar aí nessa tarefa de análise de dados, de fazer averiguações, de fazer inferições disso e poder trazer sugestões, debates sobre o aperfeiçoamento da própria legislação. O trabalho das contadoras será disponibilizado para instituições e órgãos que desenvolvem ações de incentivo à participação das mulheres na política, como a ONU Mulheres Brasil. Nós faremos essa auditoria voluntária, uma auditoria crítica, de como foi feito esse investimento no pleito feminino.